O comando para a partida estrela triângulo é sem dúvida o mais cobrado em todos os testes para eletricistas. E a maioria dos eletricistas ainda tem alguma dificuldade em desenvolver a lógica para acionar o motor com a partida estrela triângulo. Não entende muito bem o porquê que deve ser feito, como que ele é montado, então para tornar isso muito mais simples, muito mais fácil, hoje eu vou te mostrar como que é desenvolvida a lógica para o comando da partida estrela triângulo. De forma bem simples, para que você consiga lembrar e não apenas fazer isso num teste para eletricista, mas que você também consiga montar o comando quando for necessário, tanto de forma teórica quanto de forma prática. Vou te ensinar aqui então a teoria e a prática do desenvolvimento dessa lógica de acionamento em estrela triângulo. Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo de forma bem prática. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao Elétrica Racional, o seu canal sobre comandos elétricos, automação, CAD-CIMU, dicas para eletricista e muito mais. Se você é novo por aqui e acabou de chegar, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, que são postados semanalmente aqui, especialmente para você. Na última aula então nós desenvolvemos a parte de potência do sistema de partida estrela triângulo. Então hoje eu vou elaborar aqui junto com vocês, eu vou demonstrar o que é o comando para o sistema de partida estrela triângulo e o porquê que ele é montado dessa forma, qual que é a lógica por trás desse acionamento e porquê que ele ainda é tão utilizado e cai em muitos testes para eletricista. O importante é que você entenda a lógica de forma simples, como isso funciona e onde ele se aplica e quais são os critérios para se utilizar esse acionamento de partida estrela triângulo tão usual e que é o terror de muitos eletricistas. Então vamos descomplicar isso e fazer de forma simples agora. Acompanha comigo aqui na tela. Se vocês observarem aqui então nós temos a parte de potência e eu já tenho a lógica de comando desenvolvida aqui. Mas primeiro vamos entender aqui a lógica de potência. Na lógica de potência nós colocamos então um dispositivo de proteção e vale lembrar que isso daqui é a proteção do motor. Então o desjuntor motor ele serve para proteger o motor em caso de sobrecarga, sobrecorrente. Já o contator 1 é o contator comum. Por que que ele é um contator comum? Ele vai estar sempre acionado. Só que nós temos o contator 3 que é o contator do fechamento em estrela. Então eu coloco aqui que o contator 3 é o contator do fechamento em estrela. Então quando o KM1 está junto com o KM3 eu tenho o fechamento do motor em estrela. Ou seja, eu tenho aqui as pontas 4, 5 e 6. Então eu posso colocar aqui que são as pontas 4 mais 5 mais 6. Estão logo aqui em cima. Então o contator KM3 ele vai curto-circuitar, juntar as pontas 4, 5 e 6 do motor. E alimentando KM1 as pontas 1, 2 e 3 do motor. Então aqui nós temos o primeiro fechamento, fechamento em estrela. Só que isso é um fechamento de partida. Após o motor entrar em movimento de rotação, vencer a inércia e atenuar o pico de corrente, nós temos que partir para triângulo. E aí onde fica a ponta 1? Mais 6. A ponta 2, mais 4. E a ponta 3, mais 5. Ou seja, juntando o primeiro com o último, unindo os pares e depois unindo os ímpares. Esse é o fechamento em triângulo. Por quê? O KM1 junto com o KM2 vai fazer essa junção. Se você observar aqui, olha o caminho que a ponta 1 vem, sobe, passa pelo primeiro contato do contator, passa pelo último e une aqui com a ponta 6. Já aqui vai da ponta 2, passa pelo contato do meio, vem pelo contato do meio e junta com a ponta 4. Então foi o primeiro com o último e agora os pares. E por último, o 3 aqui vem com o 5, juntando os ímpares. Aqui eu vou só desmarcar as camaradas e vamos colocar aqui o condutor terra. Condutor de aterramento aqui. Vamos só colocá-lo aqui. Então, esse daqui é a lógica de funcionamento. Agora eu preciso desenvolver ela. Toda vez que nós vamos desenvolver um comando, nós precisamos primeiro pegar o dispositivo de proteção. Nesse caso, um disjuntor aqui, que pode ser um disjuntor de 2 amperes para a parte do comando. Não é preciso mais do que isso. Coloco aqui que é um disjuntor de 2 amperes. Curva C. Então, coloco aqui que é um disjuntor de 2 amperes. Curva C. Aqui é o contato auxiliar do disjuntor motor. Então, se você observar aqui, o disjuntor motor é o QM1. E aqui ele também está como QM1. Só que quando eu armar o disjuntor motor, esse contato vai se fechar. E esse contato aqui vai abrir. Ou seja, esses contatos são opostos. Esse vai permitir que eu trabalhe com o meu equipamento, colocando ele em funcionamento. E esse daqui, quando está fechado, me dá a indicação de que há uma falha. Vou só numerar aqui. Esse camarada aqui. Ok. E aí, logo em seguida, eu tenho o S0, que tem a função de desligar o comando. Então, ele é o desliga. Ele é o que vai desligar o nosso comando. É o que para o nosso funcionamento. E o S1 tem a função de ligar o nosso sistema. Então, eu coloquei primeiro a proteção. Proteção sempre em série. Logo em seguida, coloco desacionamento, desligamento, também em série com a proteção. E aí sim, eu venho para o acionamento, que é o S1. Que vai acionar o contator KM1. E tem aqui o seu contato de selo. Eu coloco aqui o contato de selo, que é o 1314. Então, essa lógica é a lógica da partida direta. Só que nós estamos trazendo agora para a partida estrela-triângulo. Se vocês observarem que paralelo à bobina do KM1, eu tenho o relé de tempo número 1. Eu estou fazendo essa partida da forma mais simples, para que vocês consigam compreender. E seja muito fácil de lembrar, num teste, num sistema. Eu já fiz diversas formas aqui, a partida estrela-triângulo. E estou voltando nesse assunto, que é um assunto que chama muita atenção. E vocês estão sempre pedindo. Então, eu estou explicando de outra forma aqui, de diferentes formas, para que você encontre aquela que seja mais simples, mais fácil para você. Então, o relé de tempo é o que vai alternar o fechamento de estrela para triângulo. No primeiro momento, vocês observarem, vai entrar o KM1 e o KM3, energizando a bobina do relé de tempo 1. Ao contar um tempo, que já vai ser pré-determinado aqui, eu deixei 3 segundos, poderia colocar aqui 5 segundos, ele vai comutar, retirando o KM3 e colocando o KM2, que faz a função do fechamento aqui, triângulo. Então, observem que a lógica de funcionamento, ela está aqui. E eu tenho um intertravamento de segurança, um intertravamento elétrico, entre KM3 e KM2. Já essas lâmpadas aqui, a primeira lâmpada, que é uma lâmpada vermelha, amarela, desculpa, uma lâmpada amarela, ela me indica uma falha térmica. Já a segunda lâmpada, ela indica que o motor está parado. É uma lâmpada vermelha, que indica que o motor está parado. E, por fim, eu tenho uma lâmpada verde, que vai me indicar que o motor está em funcionamento. Então, vamos agora observar, eu aperto o Play aqui. Ao apertar o Play, eu armei o disjuntor de comando, eu já tenho duas lâmpadas acesas. Uma que o equipamento está parado e uma que me indica disparo térmico. Ao armar o disjuntor, o motor, o disparo térmico desaparece. Ele some daqui, porque esse contato fecha, esse contato abre e agora eu tenho condições de colocar o meu equipamento em funcionamento. Ao pressionar o S1, o motor entra em movimento de rotação, vai contar 5 segundos, sai o K3 e entra o KM2. Então, retirei o KM3 para entrar o KM2. Parece difícil, não é nada de outro mundo. Eu tentei simplificar ao máximo aqui para vocês o que é a partida estrela triângulo. Ela é aplicada em motores que têm uma potência igual ou superior a 5 CVs ou 5 HP, ou seja, 3,7 kW aproximadamente. Isso, de acordo com a concessionária, pode mudar um pouco se for uma zona rural, uma zona urbana, pode chegar em algumas concessionárias esse é o critério para 7,5 CV. Mas, por via de regra, se o motor tem 5 HP, 5 CV ou mais, ou seja, os 3,7 kW, você tem que parti-lo de forma indireta. As diferentes formas de se partir o motor indiretamente são partida estrela triângulo, soft starter, inversor de frequência, existe também a chave série paralela, existe a aceleração rotórica através de bancos de resistências, e aí mais uma série de outros fatores que você pode partir o motor indiretamente, outras formas. Se você quiser aprender mais e aprender de fato comandos elétricos com uma sequência de aulas que está gravada e com certificado, acesse o link na descrição desse vídeo aqui, garanta sua vaga, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações e não esqueça de compartilhar com seus amigos. É fundamental que você compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim as pessoas consigam aprender de fato o que é uma partida estrela triângulo, como desenvolver. E se você não viu a parte 1, volta no vídeo anterior e dá uma olhada na parte 1 onde eu expliquei sobre acionamentos de motores e desenvolvi a lógica de potência. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho